Aí o Hulk tentou o levantamento, agora vai desviada pela linha de fundo, é o outro escanteio, agora favorecendo o Atlético. Tem uma preocupação no banco do Flamengo, viu Luiz, com a situação física do Bruno Henrique. Mais uma vez ele já olhou pro banco, mais uma vez o Paulo Souza já conversou com seus assistentes, vai lá. Hulk recebendo na bola curtinha do Nátio, aí o Hulk marcado pelo Arrascaeta, trabalha pro pé esquerdo do Hulk, tome levantamento, bola perigosa, Hugo Souza vai no segundo andar. Quer completar, Eric? Não é isso, é isso, até porque ele só voltou a jogar nesse jogo de quarta-feira contra o Madureira. E a última partida do Bruno Henrique havia sido a final da Libertadores no ano passado ainda. Então assim, ele tem um tempo sem jogar e também se recuperando de uma lesão no joelho. Então pode ser que ele não aguente os 90 minutos, vamos ver. Gabriel, marcado pelo Godin, jogou bem na rebarba o Alan. Joga demais o Tauriallo, o Bruno Henrique tá ali com câimbras inclusive agora. A bola aqui, bola do Alan, buscando o Savarino, Savarino dominou, passou o Hulk, ele bateu pro gol. Hugo Souza defendeu. Agora voltou o Savarino, tocou pro Jair. Jair pedalou, tentou arrumar no meio pro Hulk, bateu travado pelo Rodinei. A bola aqui que a Felipe Luiz tira dali. Que bombardeio foi esse do galo. E o Lázaro tenta sair jogando. Perdeu pro Jair, Jair toca no Alan. Alan trabalhando pelo meio, chamando mais uma vez o Nátio Fernandes. Arrumou pro Arana que pega forte. E entregou pro Keno. Keno trouxe pro pé direito, bateu pro gol. Agora voltou o Savarino. Bateu no Davi Luiz. Volta no Nátio. Nátio toca pra Mariano, devolveu no Nátio. O canhotinho foi pra área, tentou o drible. Ah, Rascaeta fez o bloqueio. O Felipe Luiz conclui a jogada e sai jogando com a canhotinha. E o Nátio recupera. Savarino, Nátio, pé esquerdo. Bateu pro gol. Agora passa a direita do gol e vai pela linha de fundo. Se desculpa aí o Nátio. Gente, que volume.